Me criou demais, e o seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você gosta de me atar E nem se importa mais da vez do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você gosta de me atar E nem se importa mais da vez do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já tem faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que frio demais E o seu toque não traz Não adianta pôr gaveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você gosta de me atar E nem se importa mais da vez do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você gosta de me atar E nem se importa mais da vez do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Tá bom! Música Música